Fala, João Kleber! Belê? É isso aí, hein? Aqui o cliente tem a total liberdade de ficar à vontade. Sirva-se. Ah, moleque! Bem? Já foi atendido já? Não, não fui ainda não. Tem uma promoção hoje na casa aí, você vai querer tomar alguma coisa? Eu quero comer. Ah, tá com fome? Eu tô na lariga do caramba. Segui, tem uma promoção de 10 reais aí, monte seu prato por apenas 10 reais. Por 10 reais? 10 quanto? Eu vou querer. Tá bom, o negócio é a fome. É, a fome tá maior. Tá certo. Arrebenta aí. Não, amigo. Só da cozinha até deu uma anha, rápido. Tá errado isso aqui, cara. Cadê a comida? Monte seu prato, Joe. Aqui só tá faltando você montar salada e tomate. Não, mas eu tô cheio de fome, amigo. Como que eu vou montar meu prato? Monta, não quebra-cabeça. Come o meu papelão. Eu quero comida aqui, amigo. Joe, o que eu falei pra você? Eu falei pra montar... Não, eu quero minha comida. Calma aí, coração. Vai derrubar o barato. Eu tô pagando, eu quero minha comida. É a comida que você quer? Vamos rir. Você trouxa, rapaz. Tô vendendo... Eu tô com a promoção hoje, que é monte seu prato por 10 reais. Hum, legal. Pode ser? Pode ser. Você vai querer tomar alguma coisa agora ou não? Um suco de laranja. Suco de laranja? Tá bom. Como tá com muita fome, eu vou lá buscar. Aí você já fica satisfeita aí. Já traga o suco, tá? Oi? Eu pedi um prato feito. Que prato feito? Se eu tô vendendo monte seu prato, eu faria alguma coisa aqui de prato feito? Mas eu não quero isso aqui. Isso aqui é papelão. É isso, você vai montando. Aqui é a parte da alface. Ah, monta você. Você tá louco? Ah, monta você. 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 Ah, monta você.